Quem tá no toque dessa porra é o DJ menor da ZO, carai! Quem tá no toque dessa porra é o DJ menor da ZO, carai! Quem tá no toque dessa porra é o DJ menor da ZO, carai! DJ, 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 DJ! Eu já tá no toque dessa porra é o DJ menor da ZO, carai! Tupa, tupa, tupa A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau.